Oi minha gente! Vamos matar a saudade! E aí? Tanta gente ama sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Quem tá feliz? Joga a mão pra cima e vem! És o meu único amor Só você, você tem que acreditar em mim Vem comigo João Pessoa! Eu nunca te traí É só meu teu amor Que coisa linda, gente! Quem se toca, quem se toca Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo, eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Vamos matar a saudade essa noite! Que maravilha! Sejam todos bem-vindos ao nosso show! Que coisa linda, João Pessoa! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo! Eu te amo, eu te amo, eu te amo!